Nós vamos começar falando de mercado, porque houve um crescimento já neste mês de janeiro de 23,1% a mais do que 2017. É festa, não é? Então vamos conferir agora. Conforme já era esperado, o mês de janeiro de 2018 começou aquecido, de acordo com o balanço divulgado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia. O primeiro mês do ano registrou 181,3 mil veículos comercializados, uma alta de 23,1% sobre as 147 mil,2 unidades, de igual período do ano passado. Na análise contra as 212 mil,6 unidades vendidas em dezembro de 2017, houve um recuo natural de 14,7%. Afinal, o último mês costuma ser um dos mais fortes do ano. Segundo a Anfávia, houve um crescimento com maior intensidade no segundo semestre do ano passado. E essa tendência permaneceu em 2018, com um ritmo de média diária de vendas 23% superior a 2017. As exportações encerraram os primeiros 31 dias do ano com 47 mil unidades, aumento de 23,6% frente às 38,5 mil do mesmo período de 2017. Isso ainda contra as 61,1 mil de dezembro, houve um decréscimo de 23,1%. A produção também seguiu a trajetória de crescimento neste início do ano com 216,8 mil unidades fabricadas, expansão de 24,6% sobre as 174,1 mil de janeiro de 2017. Na análise com dezembro, a alta foi de 1,5% na comparação com as 213 mil,7 unidades daquele mês. O licenciamento de caminhões somou, em janeiro, 4,6 mil unidades, aumento de 54,8% sobre as 2,9 mil unidades de janeiro do ano passado e diminuição de 24,9%, se defrontando com as 6,1 mil de dezembro. As exportações de caminhões cresceram 83,1% em janeiro. 1,9 mil produtos foram enviados para outros países. No período anterior, foram 1,1 mil no primeiro mês de 2017. No segmento de ônibus, 848 unidades foram licenciadas em janeiro, expansão de 68,3% quando confrontado com as 504 unidades vendidas em janeiro de 2017. Por outro lado, o resultado ficou 30,5% menor diante das 1,2 mil unidades de dezembro. As exportações no início deste ano ficaram em 539 unidades, aumento de 38,9% contra as 388 negociadas em janeiro de 2017 e a diminuição de 32,6% sobre 800 unidades de dezembro. A produção de chassis para ônibus subiu 70,1% no balanço do setor. Foram 1,8 mil unidades em janeiro deste ano e 1,1 mil no mesmo mês de 2017, sobre as 1,3 mil de dezembro. Houve um crescimento de 37,5%. Música Música Música